Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje eu vou fazer aqui um review dessa câmera Sony Ela é uma DSC-H10, vou falar aqui os prós e os contras e deixar aqui para vocês alguns testes o que eu fiz com ela e logo adianto que é uma excelente câmera, um excelente custo-benefício Estou fazendo esse vídeo aqui em 14 de dezembro de 2019, eu ganhei ela de presente de um inscrito Então nada mais justo do que fazer um review, uma análise aqui para vocês, mostrar alguns prós e contras E bom, segue o vídeo aí Bom, ela conta aqui com uma lente da Carl Zeiss, não sei se é assim que se fala Mas ela tem um grande diferencial, que é o zoom de 10x, como vocês podem ver aqui E se não me falha a memória, tem 38mm aqui a lente interna Não sei se é assim, não sou um profissional de câmera, mas é pelo que eu pesquisei Se não me engano é 38mm a 380mm, não sei, é algo mais ou menos assim Enquanto o padrão é 3x Então aqui o diferencial dela é da lente da Carl Zeiss A pegada dela é bem interessante Aqui do lado ficam as conexões para você passar o carregador No caso aqui é para espelhar ela na televisão Aqui é onde vai a entrada do Memory Stick Produce E também da bateria Para fazer a troca da bateria é só puxar essa trava, tirar a bateria e colocar a bateria extra No caso, acredito que é só isso Que eu tenha para falar assim de inspeção visual dela Claro que toda vez que você for usar ela, lembre-se de remover aqui o protetor da lente Ele encaixa certinho, ele é bem firme mesmo Então para você destravar é só apertar aqui as laterais No caso apertar para o centro e destravar aqui Então eu achei que seria importante ressaltar isso daqui também Bom, vamos falar aqui um pouco do flash O flash é uma coisa interessante nela É para fotografias Mas para vídeo, pense que ela não faz vídeos com o flash Então a melhor opção de você tirar uma foto É usando o flash O bom é que isso aqui se destaca À medida que você aperta Ela se destaca sozinha Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês A foto que eu tirei Meio randômica Agora eu vou ativar o flash Agora vocês vão ver ele saltando aqui Então Essa aqui é uma característica de uma foto com flash Vou deixar aí as duas comparações para vocês verem Esse tipo de foto com o flash Bom, sobre mais prós e contras Se vocês quiserem Eu vou deixar aí uma lista De todos os detalhes a mais que ela possui Ou vocês podem estar pesquisando aí no site Que eu vou deixar também na descrição Eu vou falar aqui os temas mais principais Agora abordando aqui os contras dela Pelo menos o que eu achei de contra Eu testando ela Em questão a vídeo Porque eu faço vídeo para o YouTube É que ela não tem flash Ela não grava com flash Então Acaba ficando escuro Acaba desfocando por não ter iluminação apropriada Então Esse é um fator bem contra mesmo Vou deixar um vídeo que eu fiz aí Sobre Um game que eu consertei Onde Eu faço a gravação com ela Outro contra também É o tempo de gravação Na resolução máxima Ela grava apenas 10 minutos Eu não sei se Só na resolução máxima Ela grava 10 minutos Ou também nas demais Mas ela grava aí só 10 minutos Então para mim foi Um contra Isso daí Acredito que esse aqui não explode Aí vocês vão se perguntar Quanto tempo faz que eu estou jogando Aproximadamente uma hora e meia Já testei vários jogos E funcionando certinho Agora é montar ele Deixar ele 100% aí Inscrito Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá aí ó Mais um aparelho recuperado Bom eu tenho aqui algumas fotos Alguns vídeos Que eu gostaria de mostrar A parte aqui para vocês Tem esse aqui Que eu tentei filmar A briga de uns gatos Mas que não deu muito certo Porque na hora que eu parei de gravar Eles começaram a brigar Então só ficou o finalzinho aqui Mas a gravação dela É excelente Vocês estão vendo aqui Direto da câmera A gravação dela E como é feito aqui Não só isso Também como as fotos Essa aqui é onde eu trabalho Lá perto do aeroporto Então o zoom dela É muito Muito bom Para você tirar uma foto A longa distância Vou conseguir pegar bastante Esse aqui é sem zoom E aqui já Uma foto com zoom Vocês podem ver Que eu foquei aqui Na parte das telhas Então ficou bem destacado Vou deixar a foto aí Em maior resolução Para que vocês possam ver Mas é bem interessante mesmo As fotografias que ela faz Eu até tirei aqui Não sei se eu vou conseguir ver Tem uma foto Cara Isso aqui é Tentando focar lá Nos policiais Lá Ela tem uma abordagem Aqui tem Algumas outras imagens De placa Onde pode ver as trilhas Com mais clareza Geralmente eu tiro foto E coloco no PC Para poder analisar melhor O circuito Então para isso Ela é excelente O macro dela E aqui Algumas coisas de foco Aqui onde eu moro É bem longe Mas eu consigo Fotografar relativamente Muito perto Então deixa eu É A maioria das fotos Eu já tirei E essas duas Foi a que eu tirei Por último aí No vídeo Então É uma coisa Que eu gostaria De ter mostrado Para vocês Aqui A parte Aonde É Como fica armazenado Aqui as fotos E os vídeos Então vamos dar continuidade A mais outros detalhes Timando Timando Seis Tramericanos Timando Um Timando 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 Eu Timo Vamos lá. Outro contra ou pro, não sei. Bom, pra época eu acredito que seria mais um contra ou um pro, né? Dependendo aí da utilização da câmera, porque é uma câmera boa. Mas ela custou R$ 1.300 em 2008, né? 14 de 10 de 2008. Então, ó, tem aqui a nota fiscal da câmera. Por motivos de segurança não vou mostrar o nome da pessoa e nem mesmo aqui o CPF. E também as coisas que acompanha. Eu gostaria de mostrar pra vocês. Tem aqui o manual de instruções dela. Onde tem todos os... Aqui falando tudo direitinho. Pena que tá tudo em inglês. Se eu não me engano são três idiomas. Bom, aqui nós temos espanhol. Acredito que espanhol, inglês. Bom, então talvez seja apenas esses dois idiomas. Mas tá aqui. É o manualzinho de instruções. Quando vocês forem comprar é bom dar uma olhada também. Tem esses portfólios aqui que são umas coisas que acompanham ela. Ou que vocês podem comprar a parte. Como vocês podem ver o cabo. Tem ali a bateria. Tem aqui o tripé. Tem bastante coisas. Tem aqui as proteções de lente. Lentes. Zoom. Acredito que seja a tela de ângulo de zoom ou de visão. Ó, coisas de comparação. Caso tem até esse daqui. Que se eu não me engano você tira foto diretamente do sol. Eu sei que tem uns apetrechos que fazem isso daí. Não sei se essa em questão faz. Inclusive eu até tentei tirar foto de um planeta. Até pegou o planeta. Eu vou deixar a foto aí pra vocês. Até pegou. Embaixo. Um pouco abaixo da lua. Mas não é muito visível. Mas deu pra ter uma noção. Fora isso daqui. Tem aqui os portfólios que eu falei que acompanha. Essas coisinhas aqui. A bateria extra como eu falei. O CDzinho de instalação. Pra que vocês usem recursos da câmera no PC. Como alterar a data, a hora, essas coisas. E o que acompanha dentro dela. É aquelas proteções da lente que eu havia comentado. Então, ó. Aqui o que acompanha ela. Então, nada tão assim especial. Mas eu gostaria de mostrar pra vocês. Tudo que acompanhou a câmera aqui em questão. Beleza? Então, se vocês forem comprar. Veja se tá tudo isso daí. Se é tudo isso mesmo que acompanha. E é claro que acompanha também o carregador da câmera. Como é que você vai carregar a bateria sem o carregador? Não, pera. Se você tá pensando em usar a câmera aí com o tripé. Acredito que vai ser um grande problema, né? Porque ela tem aqui essa parte onde vai encaixar do tripé. Se você for fazer aí a remoção da bateria. Ou até mesmo do Memory Stick Pro 2. Caso ele fique cheio. Você vai ter que remover aqui o suporte. No caso, o tripé. Pra poder fazer a troca. E depois colocar de novo. Então, isso aqui foi um contra. Que eu achei válido destacar pra vocês. Que poderia ser um pouco mais pra cá. Assim, eliminando a parte do Memory Stick Pro 2. Ou até mesmo se fosse... Acho que um pouco mais pra cá mesmo. Não teria problemas. Não pegaria. Mas eu gostaria de ressaltar isso aqui com vocês. Até porque eu não uso muito ela com tripé. Eu prefiro deixar ela apoiada assim numa base reta. Mas, quem for usar o tripé, também vai ter esse problema aí. Com relação a troca de baterias. No caso, teria que remover. Então, é uma coisa que eu queria destacar aqui com vocês também. Outro contra, que eu acredito que é bem chato mesmo. É que ela depende aí de um Memory Stick Pro 2. Que é aquele mais conhecido como os que vai no PSP. Então, eu tenho esse aqui. O Memory Stick Pro 2 de 2 GB. O que eu consigo fazer até bastante coisa com ele. Mas, seria bem mais viável se ele tivesse aqui uma entrada SD. Pra que facilitasse muito a armazenação de arquivos. E também na hora de transferir. Porque nem todo computador aceita que o Memory Stick Pro 2. Você precisa por meio de um adaptador. Que eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui é o adaptador que eu uso. Geralmente pra passar aí as fotos e vídeos também pro PC. Então, ele aceita aqui o Memory Stick Pro 2. Então, se fosse aqui com o cartão SD. Seria bem mais fácil. Além de que ele tem mais capacidade. E também é mais fácil de se encontrar. Então, esse daí é um encontra que eu achei bem interessante aqui falar pra vocês. No geral, é uma excelente câmera. Vou deixar alguns vídeos e fotos aí pra vocês. Qualquer coisa vocês podem conferir aí no link que tá na descrição. Que é um guia bem completo sobre ela. Mas, aqui eu queria destacar alguns pontos que eu achei. Que eu gostaria de passar pra vocês. Antes de comprar uma dessa. Ou até mesmo você que tá pensando aí em trocar. Talvez, não sei. Fica aqui a minha análise sobre a DSC-H10. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais pra mostrar aí alguns prós e contras. E também o tipo de uso que eu fiz. Vou deixar aí algumas imagens, fotos. Tanto no começo como no meio do vídeo. Essas coisas de foco e tudo mais. Então, espero realmente que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu e fui. Até o próximo vídeo com mais análises. Então, valeu e fui. Até o próximo vídeo.